Como é que é pessoal? Aqui é um Glócio Quebura. Então, hoje vamos falar sobre tracos e trecos. Aqui temos um treco montado. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o eixo, que é esta parte que está aqui em cima. Temos a base, que tem o parafuso central, que é esta parte aqui preta, que estamos aqui em baixo. Temos parafusos, que são estes parafusos aqui em cima, os pequeninos. Temos anilhas. Esta aqui é a anilha maior da borracha de baixo. Esta aqui é a anilha menor da borracha de cima. E temos as anilhas das rodas, que ficam aqui, nesta parte do eixo. Temos porcas, que são esta porca pequena, que fica para os parafusos aqui. Temos esta porca aqui, que fica para as rodas. E temos a porca maior, que é para o parafuso central, que é este parafuso aqui. Temos a borracha maior, que é para esta parte de baixo. Temos a borracha menor, que é para esta parte aqui também, dos trecos. E temos esta peça pequenina aqui, que alguns dizem que se chama chupeta. Que fica aqui em baixo. Nesta parte aqui, da base central. da base dos trecos, que entra aqui em baixo. Fica aqui assim. Ok? Sim. Também temos a base, que fica aqui em baixo, que protege os trecos do cheiro. Nesta linda tabela, nós temos Independent, Thunder e Avenger. Temos Track Size, que são os tamanhos dos trecos. Temos Hangar, que é a parte interior dos trecos, que é utilizada para fazer os grinds. Medidos em milímetros, temos Axle, que é a parte exterior dos trecos, de uma porca até a outra. Medidos em inch ou polegadas. E temos Board Range, medidos em inch ou polegadas. Board Range é o tamanho do shape. Então, um shape 7.4 até 7.75 usa trecos 129 Independent. Usa 145 Thunder e 5.0 Venture. 7.75 até 8.25 Shapes usam 139 Independent, 147 Thunder e 5.0 Venture. Nesta tabela, os trecos da Venture só chegaram até as boards 7.75 até 8.25. Os trecos da Thunder só chegaram até 8.25 até 8.75. E os trecos da Independent chegaram até 9.75 em diante. Sabendo, se vocês souberem de outras tabelas que são mais abrangidas, tem outras marcas, por favor comentem o link aqui nos comentários e esta nota aqui eu já vou explicar. Basicamente, o objetivo é manter os trecos, aqui assim, e alinhados com o shape. Se vocês tiverem uns trecos muito pequenos, vocês não vão conseguir ver os trecos, então vocês não vão ter muito controle. Se vocês tiverem uns trecos alinhados com o vosso shape, vocês já sabem onde o meu shape acaba, os meus trecos estão. Então, vocês terão mais controle, vocês vão começar melhor o vosso shape e vocês vão ter mais controle das manobras, dos grandes, ok? Basicamente é isso. Agora vamos entender um pouco da estruturação interna das peças, dos parafusos centrais, das bases e dos eixos. Mas aqui nesta tabela eu só vou explicar dos eixos, mas isso também é aplicado nos parafusos centrais e nas bases. Então, eles, primeiro aqui nós temos furjado ou fundido. Eles fundem os metais e conseguem fazer estruturas mais detalhadas e mais desenhadas, porque o metal é fundido e é mais fácil de moldar, mais fácil de desenhar. Então, eles conseguem fazer formatos mais detalhados e assim fazer estruturas mais leves e resistentes. No segundo, nós temos o formato montado, que eles põem barras por cima de barras até criar o formato desejado. Não é tão fácil desenhar com essa estrutura, porque é muito duro. Eles não conseguem desenhar tão bem. E no terceiro, temos aqui o formato moldado, que eles pegam pequenas lâminas ou pequenos pedaços de metais e vão agrupando até criar a sua estrutura. O primeiro formato é o melhor, porque eles conseguem desenhar melhor. O segundo formato não é assim tão bom, é o mais pesado e o mais resistente. E o terceiro é o intermediário, porque ele não é tão pesado, mas é resistente. Então, o melhor é o primeiro, o último é o segundo melhor e o segundo é o terceiro melhor. Então, furjado é o melhor, moldado é o segundo melhor e montado, que é o do meio, que está aqui, que é o das barras, é o terceiro melhor. Ok, as peças maiores, que são o parafuso central, a base dos trecos e o vosso eixo, normalmente são feitos de alumínio, aço e titânio. As peças mais pequenas são normalmente feitas de alumínio e aço. Então, as peças maiores, como é que funciona o aço? O aço é mais pesado e é mais resistente, mas usado para skates iniciantes, para trecos iniciantes, peças iniciantes. Alumínio, o alumínio é mais leve e menos resistente, então é utilizado para peças de intermediários. E o titânio é a junção, ele é leve e resistente, então é mais utilizado pelos profissionais e é uma boa escolha. Então, peças maiores, aconselho-vos a usar titânio e peças mais pequenas, usem aço. Agora, sobre os metais, vamos ver um bocado sobre os trecos da Independent, do Eric Costum e do Andrew Ronalds. Então, estamos aqui com o lançamento da Independent, que é o do Eric Costum e também tem do Andrew Ronalds, que eles dizem que é super leve e stupid light. Eu vou explicar um bocado por que isso é tão bom. É, a base é forjada, não é ralo, não é oca. O eixo é forjado e é ralo. Ele tem um buraco no meio. O parafuso central também é ralo e também é forjado. E o eixo também é forjado. Então, isso é uma combinação muito boa. E é de titânio. Os trecos são de titânio, então são resistentes, são leves. Então, é por isso que é o Stupid Light. Se alguém quiser me forçar os trecos, está à vontade. Agora sobre borrachas. As borrachas do skate, dos trecos, são normalmente feitas de plástico, borracha mesmo e uretano. Borrachas feitas de plástico são borrachas, não são borrachas, são plásticos. Então, eles têm mais facilidade de partir. Então, isso é mais utilizado para skates que vendem em lojas que não têm nada a ver com skate. Então, não nos aconselho a comprar peças de plástico. Borrachas feitas de borracha. Elas são mais flexíveis, então, vos possibilitam fazer movimentos mais rápidos, mais suaves. E borrachas de uretano são as normalmente utilizadas para os skates que vocês estão sempre a utilizar. O uretano, como é que funciona? O uretano é para ser borracha, mas só que é um material mais resistente, é mais duro. Vocês conseguem sentir, então, vocês ainda conseguem movimentar o uretano. Isso aqui é uma borracha de uretano. Essa aqui também é uma borracha de uretano. A base, a base também é a mesma coisa. Tem bases de plástico, tem bases de borracha e tem bases de uretano. As bases de uretano são as melhores para usar. Não usem peças de borracha de plástico, porque não é muito bom. Não façam isso. Temos a peça pequena que chamam de chupeta, que fica nesta parte aqui da vossa base. Então, essa peça é a mesma coisa. Plástico, borracha e uretano. Utilize peças de uretano. Borracha de uretano. É a melhor escolha. Explicando agora um bocado sobre o formato das borrachas. Então, vocês veem que esse formato é oval. As pontas externas são mais pequenas do que a parte do meio. Então, ele fica, parece assim, um bocado cônico. Então, as partes externas, as partes do contato, são mais pequenas. Então, isto possibilita melhor movimento. Elas são mais flexíveis por ter este formato. Mas também depende do material que são feitos. Mas agora estamos a falar um bocado do formato. Então, este formato ajuda na flexibilidade por ter a área de contato mais pequena. Agora, aqui vendo este conjunto de borrachas cilíndricas. Vocês veem que a borracha superior é cônica, como a do conjunto passado. E a borracha inferior é cilíndrica. Tem maior área de contato. Então, não ajuda assim tanto na flexibilidade. Então, vocês têm que balancear. Se vocês tiverem a escolher uma borracha oval e a de borracha, vocês vão ter muito movimento. Então, se vocês tiverem a escolher oval, escolham de uretano. Se vocês tiverem a escolher de cilíndricas, escolham de borracha. Assim, vocês vão ter mais equilibrado por causa da área de impacto e do material. Se vocês tiverem muito por um lado, vocês vão ter muito rígido, pouca flexibilidade. É só balancear. Vocês entendem? Agora, como vocês já sabem o formato das borrachas e como são constituídas, vocês já sabem que borrachas cilíndricas têm maior área de impacto. Então, vocês têm menos movimento. E borrachas de borracha são mais leves. Então, uma boa combinação, para quem não gosta de skate, de trecos muito soltos, é combinar borrachas cilíndricas com material de borracha. Ela vai ter mais área de impacto, menos movimento, mas serão leves. Então, vai estar balanceado. E borrachas ovais de uretano, elas têm mais movimento, por serem ovais. E o material feito de uretano vai ajudar na incapacidade de movimento. Então, é um bom balanceamento para quem quer equilibrar. Então, se eu estivesse a montar uns trecos com um skate, que trecos eu ia usar? Eu ia escolher trecos feitos de titânio, óculos, ralo e fundidos, que são uma boa escolha. Eu ia utilizar parafusos de aço, borrachas ovais de uretano e bases também de uretano. É uma boa escolha. Então, pessoal, fiquem bem e bom rolo a todos.